Versículo 22 Mateus capítulo 6, versículo 22 A cadeia do corpo são os olhos De sorte que se teus olhos forem bons Todo o seu corpo será luz Foco Como a missão Rosana falou, a lua reflete A luz do sol, enquanto ela está Totalmente em frente ao sol Quando a terra se coloca Entre o sol e a lua Ela começa a minguar e ficar escura Entende? Assim quando o pecado não confessado Assim quando nós paramos De buscar comunhão com o Senhor Nós começamos a nos apagar e ficar em trevas E se estamos em trevas Nossos pensamentos são todos errados Quando a pessoa está em trevas Ela pensa que ela precisa da benção Ela precisa da glória, né? Ela pensa que precisa da benção Não, ela precisa da glória Porque com a glória ela tem a fé E com a fé ela tem a benção Coisa toda certinha Em Provérbios 8, 35 e 36 Diz Se você buscar a mim E for vivificado Você terá fé E se você tiver fé A benção virá Portanto a benção É apenas um efeito Nunca pode ser um alvo O alvo do culto Não é a benção É o Senhor Nós estamos aqui cultuando o Senhor Não estamos cultuando a benção Aqui não é um culto de prosperidade É o culto Olha o Senhor Glória a Deus, irmão Enquanto eu não conhecer a glória de Deus Os meus olhos estarão em trevas Porque este mundo está em trevas E o homem está na frequência do quê? Da carne A frequência da carne é Enquanto eu não conhecer a glória de Deus Eu terei um conceito errado do quê? De mim Sabe do quê que eu vou me identificar? Enquanto eu estou preocupado com a solução dos meus problemas? Eu vou me identificar com os meus problemas Enquanto eu estiver na dimensão, irmãos Que meus olhos estiverem escuros Sabe o quê que eu vou me identificar? Com as minhas falhas e defeitos Sabe o que eu vou dizer que eu sou? Esse defeito, essa falha Eu vou estar ligado com os traumas O complexo, com o medo Sabe o quê que uma pessoa em trevas Ela se identifica? Com a doença Com a dívida Com as suas fraquezas Com os seus traumas Nas trevas O homem nas trevas Se identifica Com a sua carne Mas quando ele conhece o Senhor E vê a glória Ele se identifica Com a palavra Deus tira os olhos do problema E coloca na solução Davi tinha os olhos Na solução Por isso ele venceu o gigante Quando o homem conhece a Deus Ele fica forte, irmãos Ele fica ousado Daniel 11, 32 Quando você conhece a Deus Você começa a descobrir Que você é mais forte Que as tentações Que você é mais forte Que os desafios Quem diz Ah, esse aqui é muito forte É porque não conhece a Deus Porque forte é a glória de Deus Quem viu a glória de Deus Paulo era um religioso Dedicado Mas quando ele viu a glória de Deus Ele mudou Pac Que tal hoje Nossos olhos receberem O colir do Espírito E os nossos olhos Foram abertos para a glória E nós descobrimos Que nós somos mais fortes Que as tentações Que o nosso corpo É mais forte do que essas doenças E de que nossa vida É espiritual E a bênção O Senhor é mais forte Do que a crise Quando os nossos olhos São bons, irmão Todo o nosso corpo É luminoso Quando eu começo A conhecer a Deus Eu descubro Que o pecado É desnecessário Quanto mais eu conheço A Deus Mais a paz Mais a alegria Mais a fé E isso Como disse o Bicinário Guilherme Quando você começa A conhecer a Deus Isso muda o seu desempenho Os seus resultados Porque uma pessoa Iluminada Tudo o que ela faz A luz expulsa As trevas Portanto Primeiro Seja Depois Tenha E faça Não adianta você Fazer Se você está cego Porque será cego Guiando cego Não adianta você ter Se você continua cego Você tem a cura divina Mas você Ainda se vê doente Você tem a prosperidade Mas você ainda se vê endividado Você tem poder Para vencer o pecado Mas você ainda se vê Escravo do pecado Porque você está cego Mas quando você Ver a glória Você descobrirá Que você já é Mais do que vencedor É vendo a glória Que você descobrirá Quem você realmente é Você não é o escravo Do pecado Você Manda na sua carne Você é mais forte Que a sua carne Quando você descobre A glória Você descobre Que essa doença No seu corpo Está sob o seu domínio Isso te é revelado A glória de Deus Revela todas as coisas A glória de Deus Revela toda a verdade Que liberta A glória de Deus Te faz sábio Te faz forte Te faz mais do que vencedor Porque a glória de Deus Te mostra Quem você realmente é Que foi colocado Nós falamos semana passada aqui Você foi retirado Do império das trevas Do lodo Do charco O Salmo diz assim O Senhor tirou Meus pés da lama Do charco Do lodo E colocou sobre uma rocha Um novo canto Com meus lábios Se Deus te mostrar Quem você é Em Cristo Irmão Ninguém para você Você vai ter autoridade Você vai ter unção Você vai ter fogo Na tua voz Porque a glória Se manifesta com fogo Com fogo Fumaça Aleluia A glória de Deus Se manifesta Com curas Sinais Prodígio Maravilhas Mas isso é o efeito Da glória A glória por onde passa Produz efeito Mas é apenas efeito Nós glorificamos a Deus Pelo que Ele é Nós estamos aqui buscando A presença E adorando Pelo que Ele é Nós estamos no propósito De 1.277 dias Buscar a glória De Deus No ciclo completo Você sabe que Elias A cidade estava passando Por um juízo E 3 anos e meio Elias se escondeu Foi um processo Jesus por 3 anos e meio Trinou seus discípulos Paulo por 3 anos e meio Trinou Isso é um tempo profético Você sabe que A grande tribulação Será 2 períodos De 3 anos e meio 3 anos e meio É um ciclo completo E se nós perseverarmos Nós estamos crescendo Irmãos Para aquele que busca Encontra Nós estamos focados Nós sabemos o que nós queremos Contemplar a glória E refletir a glória E tudo o que você disser Será luminoso E tudo o que você fizer Será luminoso Quando a glória For o teu foco Por quê? Se a lua está voltada Crianças estão escutando O que eu estou falando? Olha só Enquanto a lua está voltada Para o sol Ela está recebendo Ela está na Na direção certa Amém? A lua também Diante do sol Então ela está iluminada Quando você buscar A glória de Deus Você será iluminado E tudo o que você fizer Dará certo O Senhor da graça e glória Diz o salmo 84 Se você buscar a Deus Pelo que ele é Logo você verá Que tem domínio Sobre tudo aquilo Que Jesus já venceu A revelação vem disso Honrar o Senhor Colocando em primeiro lugar Sempre E hoje saímos daqui Com uma comunhão Com o Senhor Mais profunda Do que nós entramos aqui Eu quero ser aqui Amando mais a Deus Conhecendo mais a Deus Renunciando ao pecado Servindo ele melhor Frutificando para toda boa obra E quando você tem esse foco continuado Quando você continua Quando você continua vendo a glória Você vai ser transformado O salmista diz no salmo 27 Uma coisa pedi ao Senhor Eu buscarei Que possa contemplar a sua formosura E aprender Que os meus olhos sejam abertos Eu vejo a glória E os meus ouvidos sejam abertos Eu ouça a glória de Deus Ele diz Isso é o que nós precisamos Desde a queda Ver a glória E ouvir a sua voz Se nós Focarmos o nosso espírito Direcionarmos o nosso espírito Para isso Logo ele se revelará Porque Deus não pode se revelar Para quem está olhando Para o outro lado Pode? Lá em Isaías ele diz Todos os dias Estendem as mãos para um povo Que olha para o outro lado Isso está lá em Isaías 65 Também 66 Como é que Deus vai se revelar Se eu estou buscando a benção? Como é que Deus vai se revelar Se eu estou olhando para a minha doença? Como é que Deus vai se revelar Se eu estou olhando para o pecado? Como é que Deus vai se revelar Se eu estou olhando para as minhas fraquezas? Saúl estava olhando para as suas fraquezas Deus só pode se revelar Quando eu decido olhar para Ele Ele quer se revelar Mas só você pode decidir Contemplar Levante cedo e diga Senhor hoje eu quero Contemplar a sua glória Hoje eu quero que o Senhor Revele a sua glória para mim Se é pecado em mim Me leva ao arrependimento E se você olha a luz Você fica iluminado Mas se você olha as trevas Se você fica olhando para os irmãos Com safadeza Se você fica postando safadeza Na internet Você será trevas Porque as trevas penetram Através dos olhos e dos ouvidos A pessoa que só ouve coisa do mundo As trevas entram pelo ouvido As pessoas que só olham para os outros Com o olhar de malícia Só vai entrando trevas Só vai entrando trevas Mas quando você diz Senhor Eu preciso colher do Espírito Senhor socorro Eu preciso que meus olhos Sejam luminosos Porque quando os nossos olhos São bons irmãos Nós vemos tudo Com os olhos de Deus Um pedófilo Vê uma criança Como o que? Um absurdo Sexual É ou não é irmãos? Mas como os olhos bons Vê uma criança Como um anjinho A ser abençoado É ou não é irmãos? Um homem casado Com os olhos puros Ele vê Uma outra Como a sua irmã Com toda a pureza Mas o homem Cheio de impureza Ele olha e vê Puxa aquela ali é melhor Que a minha esposa É ou não é? E precisamos acordar Que os olhos Revelam o estado da alma Isso é urgente Se os nossos olhos Não forem purificados Nós seremos lançados No inferno Por isso se humilhe Se arrependa Jejua E diga Senhor Purifica os meus olhos Porque com esses olhos Imundos aqui Eu estou selado Para o inferno Porque no céu Não entrará nada Que contamine E se nós não nos arrependermos Nós podemos Eu posso enganar Eu posso olhar para a irmã Irmã Pensa que eu estou olhando Com um olhar de amor Mas eu estou olhando Com um olhar de crítica De ódio De malícia Mas Deus vê todas as coisas E que nós possamos sair Que esse Senhor Eu não quero ser uma fraude Uma hipocrisia Eu quero que o Senhor Limpe os meus olhos E que eu possa olhar As pessoas com os seus olhos E Deus faz isso irmãos Você crê? Mensagem maravilhosa Que o ministro Diego trouxe Busque a Deus Pelo que Ele é E Deus te dará O que você precisa Porque você terá fé Mas busque a bênção de Deus Busque a bênção de Deus Busque a bênção de Deus E você vai morrer no deserto Girando em círculo Busque Ai Senhor Ai Senhor Fique buscando A bênção para você ver Você morre irmão Essa igreja é morte na panela Ficar buscando a bênção O povo tudo oprimido Tudo angustiado irmão Mas busca Deus Pelo que Ele é Para você ver Se a fé não brota E se você não vai mandar No seu problema Busque a glória de Deus E tudo será Porque o homem pecou E carece do que irmão? De bênção? Ele carece da glória de Deus Porque se você está na glória Você entende todas as coisas Aquele que está na luz Ele entende todas as coisas Mas aquele que está em trevas Irmãos Até aquilo que está ali Na frente dele A Bíblia diz em Jeremias 17 Que aquele que confia em si mesmo Ele não verá Quando a bênção chegar Está ali irmão A cura está ali O poder está ali Tudo está pronto Ah eu estou em luta pastor Porque ele não consegue ver Porque os olhos dele Estão em trevas Mas nessa noite O Senhor vai derramar O seu colírio Como fez com Paulo Vamos sair daqui focados Eu sei o que eu quero Eu quero mais de Deus Mais comunhão com Deus Mais semelhança com Deus Mais compromisso com Deus Eu quero estar comprometido Com a glória Quem está comprometido Com a glória Verá que Deus muda A sua história Irrimô Amém? Vamos ficar em pé Venha pra frente Let us pray together Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.